Fala pessoal, tudo bem? Maravilha né? O pessoal tá aqui ó, Iaris, rodei com ele 362 quilômetros, 800 metros O símbolo aqui da bomba do tanque de combustível do posto está aceso Isso quer dizer o seguinte, que é 28 quilômetros O sistema do carro já tá me indicando que a minha autonomia é de 28 quilômetros Que eu já devo reabastecer o carro Então, pra quem me acompanha no canal sabe Eu moro, eu tô aqui no prédio onde eu moro né? E seguindo aqui a 400 metros eu tenho um posto Ipiranga Então, eu vou reabastecer o carro ainda com etanol Tô indo pro terceiro tanque com etanol E vou mostrar a média aí, como é que foi a média do consumo pra vocês, tá? Então tá aqui, o carro tá com 923 quilômetros rodados Desde a hora que saiu da fábrica até a gravação desse vídeo O Trip 1, deixa eu zerar ele aqui ó, zerei, tá? Daqui até o posto, eu repito, são mais ou menos 800, 400 metros E o carro ele tá me indicando aqui que eu preciso reabastecer, tá? É uma observação muito importante, pessoal Fiquem atentos ao que eu vou falar, porque é muito importante Evitem deixar o tanque de combustível chegar nesse nível O que eu sugiro pra vocês, com base evidentemente Nas informações técnicas dos especialistas É, chegou a um quarto abaixo do meu tanque Você já reabastecer Mas como eu tô conhecendo o carro Eu quero mostrar pra vocês, né? Essas pautas desses vídeos Em relação ao consumo, as características do carro As peculiaridades do carro Eu cheguei a esse ponto aí de combustível Então, em situações normais, não façam isso Muito pelo contrário Repito, chegou a um quarto do tanque de combustível Faça o seguinte, reabasteça o carro Se não for pra encher o tanque, né? Como eu comumente faço Reabasteça pelo menos subindo aí um pouco do meio tanque, tá? E por diversas razões E tem uma que é muito interessante, né? É que, e comprovadamente, evidentemente, cientificamente, tá? De uma forma prática, né? Pelos técnicos, pelas pesquisas Tanto na gasolina O etanol, ele evapora mais fácil, né? Do que a gasolina, evidentemente Mas tanto a gasolina quanto o etanol, né? Sem fazer essa comparação Apenas exemplificando Quando o tanque tá muito baixo A evaporação é muito grande Existe uma evaporação do combustível Então o consumo tende o quê? A aumentar, né? Então, é importante também Até pra que você tenha Uma economia de combustível Vocês não deixarem também O tanque baixar tanto assim Outra coisa também Outro aspecto É em relação A uma peça As peças eletrônicas Que compõem aí o tanque E o sistema elétrico do carro Sistema, perdão, eletrônico do carro, né? Porque isso aí pode vir a danificar O sistema eletrônico do carro, tá? Agora, independentemente de qualquer coisa Os carros são muito modernos, né? Eu tô aqui num carro da Toyota Yari XS 2021, né? Com essa quilometragem que eu acabei de falar pra vocês Mas independentemente do que eu falei, né? Vocês É lógico que muitos de vocês críticos, né? Como eu também sou Falo o seguinte Peraí, pô Eu tô com um carro zero quilômetro Um carro moderno Pô, eu tenho que me preocupar com esse tipo de coisa Pelas informações técnicas dos especialistas Nós devemos sim nos preocupar, tá bom? Então, eu tô indo agora lá pro posto Vou fazer o reabastecimento Já já a gente se fala Pra eu mostrar pra vocês Como foi aí o consumo do Yaris Nesses Deixa eu ver aqui Mostrar aqui pra vocês de novo Nesses 362 quilômetros 800 metros rodados No etanol da Ipiranga Tá bom? Então me acompanhe E já já a gente se fala Tchau Tchau, tchau Pessoal, então vamos lá Parei aqui O Alexandre O famoso Xandão Abasteceu pra mim Deu R$163,92 Eu coloquei R$38,3 Tá, agora vamos ver aqui na calculadora Do celular, tá Vamos lá Então eu vou pegar aqui Deixa eu visualizar aqui que eu esqueci Vamos lá, essas coisas acontecem Esqueci a quilometragem que eu fiz Deixa eu ligar o carro Vamos lá Ligando o carro Deixa eu até fechar a porta aqui Porque o caminhão-tanque aí tá abastecendo Ó, R$363,3, né? Então tá aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó R$363,3 Divididos Peraí, Fernando R$363,3 Divididos Vamos lá agora de novo Tô enrolado Mas vamos nessa, pessoal Não vou editar esse vídeo, não Eu acho que esses vídeos aqui também ajudam muito a vocês aí Vídeo Famoso que eu chamo Que vocês sabem Vídeo raiz, né? R$363,3 Divididos por R$38,13 9 km por litro Manteve a média aí de 9 km De etanol Perímetro urbano, tá? Conforme A mesma média dada No último No último É... Abastecimento, né? Que eu fiz o vídeo pra vocês Deixa eu entrar aqui dentro do carro Pra melhorar aí a A sonoridade pra vocês me ouvirem Então Desculpa aí Eu me enrolei um pouquinho Mas enfim O mais importante Deu uma média de 9 km por litro Eu acho que tá legal Esse carro aqui tem menos de 1.000 km rodados No próximo tanque A minha média A minha meta, perdão Já é de abastecer na gasolina Tá? DT Clean aqui da Ipiranga Depois eu vou colocar a pódio da Petrobras A grid da Petrobras Enfim Até que daqui a algum tempo eu volte pro etanol Alguns amigos nossos aqui do canal Têm me perguntado Fernando, por que o etanol? É um combustível Né? É um combustível mais limpo Mais do que a gasolina E eu gosto, né? Por informações de mercado Por conversar com alguns técnicos Inclusive da própria Petrobras Eu já falei isso pra vocês no outro vídeo Um amigo meu conhece um técnico aí De combustível da Petrobras Eu mantive contato com ele Ele realmente me falou o seguinte Fernando Pra carro zero é muito bacana Você nos primeiros tanques Abastecer com etanol Porque ele limpa Ele ajuda a soltar o motor É um, realmente é um combustível mais limpo Sempre colocando impostos Da confiança de vocês Tá bom? Então é isso, pessoal Carro reabastecido Consumo 9km Parabéns, Iares Continuo dando parabéns pro Iares Pessoal, porque Com menos de mil quilômetros Num perímetro urbano Fazer 9km com litro No etanol Realmente O consumo Pra mim é satisfatório E eu não sei se pra você Então deixe os comentários aí embaixo Me fale aí O que vocês acharam O que vocês estão achando Do consumo do Iares Porque pra mim Fernando Otávio O consumo tá muito bom Não tá bom não Tá muito bom Tá? Então é isso Pra você que não é inscrito no canal Se inscreva Venha fazer parte aqui Da comunidade do canal Fernando Otávio Que você vai ser sempre Muito bem-vindo Muito bem-vinda Pra você que gostou Desse conteúdo Deixe o seu like Ative o sininho De notificação Que vocês vão ser Sempre avisados E avisadas Quando tiver um vídeo Com esse conteúdo Então é isso, pessoal Mais um vídeo pra vocês Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau